Um rapaz de 18 anos morreu depois de uma batida entre uma moto e um carro no Vale do Aço. O acidente foi registrado na MG 758 em Belo Oriente e a Gisele conta detalhes. Que tristeza, né gente? Quem é a vítima? Já se sabe, Gisele? Nico, a vítima é um jovem de 18 anos, Paulo Vitor Marques Coelho. A Polícia Militar Rodoviária fez o registro da ocorrência e de acordo com o que foi relatado pelo motorista do carro, um homem de 74 anos, ele seguia em direção no sentido Belo Oriente-Açucena, quando foi surpreendido pelo motociclista que estava na direção contrária e acabou batendo de frente com o carro. O motorista prestou socorro ao rapaz, uma ambulância levou a vítima até o Hospital de Cachoeira Escura em estado grave e também inconsciente, onde ele não resistiu e morreu. O motorista do veículo, do carro, na verdade, não teve ferimentos. Nico? Obrigado, Gisele. A gente vai colecionando aqui, né? A estatística de mortes, mas mais que isso, né? São famílias que ficam lutadas, entristecidas, por perder pessoas nessas estradas nossas. É impressionante. Obrigado, Gisele. Obrigado. m